O senhor tem licença para cagar aí, não é? O senhor não pode cagar aí sem ter a licença. A licença de quê? A licença para cagar aí. Sim, tem que ter uma licença. Mas tomei uma filete, não posso... Não, não, está preciso da licença de cá, mas está para cagar. Mas tomei uma filete. Não, não, isso tem que ter uma guia. Uma guia? Sim, tem que ter a guia. Está a guia para cagar o ar leve? Está a guia, mas o senhor precisa do quartãozinho para ter esta licença. É o quartãozinho do quartão para cagar o ar leve? Sim, sim, precisa. Aqui está. Sim. Ah, mas espera, mas o senhor já tem a guia. Que é para ter papel para limpar o cu. Mas eu não vou limpar o cu. Não, não, mas vai cagar, mas vai limpar o cu. Tem que ter o teu licença também. Eu vou lhe dar, mas eu não vou limpar o cu. Se não acho direito para lhe dar um quartão... Está bem, mas tem que ter... Ah, mas eu vou cagar ao ar leve, mas tenho que ter cartão para lhe dar... Ah, olha, mas eu tenho que dar... Mas sim, mas eu tenho que dar... Chegamos aqui um fiscal, vemos o senhor cagar... Ah, o senhor também. É só algo assim aqui... Mas o fiscal... Não, senhor, não pegue lá... Ah, está bem, o quartãozinho de cagar nessa erra. Não é? Mas o quartãozinho de cagar em cima da erva o senhor não tem. O senhor tem para cagar na terra, mas na erva não tem. Vou ter que passar lá em baixo. Tem que passar lá em baixo. Tem que passar lá em baixo com o senhor secretário. Que é para ele passar a licença. Que é para o senhor ter a licença da licença. Que é para ter este cartãozinho. Ouça! Ah, olha, olha... Quer dizer, querem tudo de powerlá. Não é? Querem tudo de powerlá, não querem a licença para fazer as caúças. Não, não pode ser. E para andar aqui também tem que ter uma licença. E você já tem a sua licença para ver este vídeo? Não tem? Então tem que ir ao Youtube e pedir a licença para ver o vídeo. Você. Não tem que ir ao Youtube. Não tem. Obrigado.